Calma, calma DJ Book, tá desenrolando mais que carretinha, moleque Ô lança, ô lança, roda da favela que me deixa igual criança No beco aqui da favela, isso que acontece No beco aqui da favela, isso que acontece Não é nós que manda, é elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, é elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Cala a boca e me mama Desce do linguadão, sobe do linguadão Vai, desce do linguadão, sobe do linguadão Vai, desce do linguadão, sobe do linguadão Vai passar a língua do saco, batendo a bunda no chão Ô mulher, quem não fode chupa, quem não fode chupa Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara, que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara, que ela tá na moda Vai, senta na piroca torta Trava a tcherex e joga Calma, calma DJ Book, tá desenrolando mais que carretinha, moleque Ô lança, ô lança Rona da favela que me deixa igual criança No beco aqui da favela Isso que acontece No beco aqui da favela Isso que acontece Não é nós que manda É elas que pedem Gozada na boca Na hora do boquete Não é nós que manda É elas que pedem Gozada na boca Na hora do boquete Desce do linguadão Sobe do linguadão Vai, desce do linguadão Sobe do linguadão Vai, desce do linguadão Sobe do linguadão Vai, passa a língua no saco Batendo a bunda no chão Ô mulher, quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca Elas falam que não machuca Ela faz se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela faz se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na piroca torta Trava a tcherex e joga Pra mim você é uma espica da nada Eduardo!